Neuroalitatura em um minuto. Vamos falar dos healing spaces? Na tradução livre, são ambientes de cura. É fácil perceber que existem ambientes ou características de ambientes que costumam nos estressar, como escuridão, lotação, mau cheiro, falta de vistas para coisas naturais, ou aqueles ambientes que você se sente perdido, que parecem uns labirintos, que acabam ativando a nossa ansiedade. Aí veio a reflexão. Se tem ambientes que podem nos causar mal, existem ambientes que podem nos curar? Muito voltado para a área da saúde, os healing spaces buscam diminuir tempo de internação em hospitais, acelerar o processo de recuperação dos pacientes, ou pelo menos deixar o ambiente mais acolhedor para quem está passando por esses momentos delicados. A ideia dos healing spaces é usar a influência ambiental na cura do corpo, do cérebro, de doenças mentais e físicas. É totalmente neuroarquitetura. E uma das grandes características ambientais estudadas dentro dos healing spaces é a biofilia, que já tem um videozinho aqui só falando sobre isso. Já pensou em projetar ambientes que facilitam com que as pessoas fiquem menos tempo internadas, que utilizem menos medicações, incluindo menos efeito colateral de medicações no corpo? Obrigado. Obrigado.